A moradora de Palmas, no sudoeste do Paraná, Juvita Martins, descobriu o câncer de mama durante uma consulta de rotina. Fui no posto fazer uma preventiva, tinha umas estadiárias lá de fora, daí foram lá, me examinaram, daí acharam o bico do peito entrar para dentro, daí foi a diferença, ainda não me sentia dor nenhuma e não tinha caroço nenhum. Conhecemos a Juvita e um pouco da sua história em Pato Branco, na Casa de Apoio Gama, instituição filantrópica sem fins lucrativos, onde o único propósito é oferecer gratuitamente o serviço de hospedagem, alimentação e transporte a pacientes que realizam os mais diversos tratamentos. A moradora de Palmas começou a se tratar em dezembro de 2021, após o diagnóstico, e conta com a estrutura e suporte da casa. O acolhimento é excelente? É excelente, e é louco de bom mesmo. Se não tivesse o Gama, como é que faria? Daí, né, era complicado, né, aqui é um pedacinho do céu, a gente sempre fala que aqui é muito bom, sabe, as pessoas que vêm aqui, né, é, olha, é muito bom, a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai agarrando amizade com todo mundo, fazendo amizade com todos, nossa, é da família, né. A artesã Vânia Dolenque passou por três tipos de cânceres, 20 anos de tratamento. A Casa de Apoio Gama se tornou seu segundo lar. Há um ano e meio no Gama, eu costumo dizer que foi Deus que me colocou aqui, né, porque eu vim para fazer uma visita, não encontrei a pessoa e vim conhecer a casa e não saí mais, não saí mais. Eu fui muito bem recebida, o Gama é a nossa segunda casa, tudo que a gente precisa está aqui, eles estão sempre disponíveis para nós. 16 anos de história, atendendo pacientes, auxiliando famílias e acompanhantes. Um ambiente de puro acolhimento, e não é só aqui de Pato Branco, não, é do país inteiro. 16 anos que vem cumprindo seu papel social, fazendo acolhimento, hospedagem. Também as nossas atividades de conscientização, prevenção, incentivo ao diagnóstico precoce. Rosemar e Geraldo acompanham a amiga Juvita Martins. As duas se hospedam na casa. Não é a primeira pessoa que ela está acompanhando. Ama o que faz e fala para todos que ela conhece da importância da casa. Eu já acompanhei uma sobrinha minha, já fiquei um mês e pouco aqui, e mais outra vizinha lá também. Eu sempre venho com as pessoas, né, porque eu gosto de ajudar, né, as pessoas, assim, precisam de mim, eu moro sozinha, daí eu gosto de sair, assim, fico, venho junto com as pessoas. Acompanho até o final do tratamento. Como que a senhora descobriu o Gama? Ah, do que eu descobri o Gama faz tempo já, faz quatro anos atrás. A instituição conta com 24 funcionários e oferece atendimento de fisioterapia de segunda a sexta-feira, atendimento individual de psicologia e terapias em grupo. Temos laser terapia, que é o tratamento de feridas, né, e temos feridas na boca, né, por conta das quimioterapias. E temos também ozônio terapia. Nossos pacientes têm relatado, assim, uma qualidade de vida muito boa, principalmente os pacientes que estão com metástase nos ossos, que por conta disso tem muita dor. Então, ozônio tem tirado a dor, aliviado muito significativamente a dor delas. Vânia tem feito ozônio terapia. Conta que 90% de suas dores desapareceram. Eu não dormia de dores, né, eu tinha muitas dores, eu chorava, tinha momentos, assim, que eu dizia, Deus me leva, sabe, porque eu não estou suportando, né. E depois que eu comecei a fazer ozônio, eu posso dormir, eu posso caminhar, eu posso andar, saltitar. É qualidade de vida. É qualidade de vida. Para manter tudo isso gratuitamente, a casa tem alguns projetos. A lavanderia, o brechó e a loja de chocolate. E, claro, a ajuda da comunidade, que é muito importante. Cleusa conta, por ano, em média, 450 pacientes ficam hospedados na casa. O maior fluxo é no almoço. São aqueles pacientes que buscam Pato Branco para consulta e exames especializados. Uma média de 7 mil almoços no ano. Imagina, em 16 anos, quantos atendimentos já foram realizados. O tratamento do câncer, as radioterapias, elas são de, no mínimo, 28 dias e é todos os dias, né. Ou é 30 ou é 40 sessões todos os dias. Então, nesse período de tratamento, eles ficam aqui todos os dias. Os outros pacientes que são de outros agravos, que são cirurgias cardíacas, que são outras especialidades, o acompanhante fica aqui enquanto o paciente fica na UTI, enfim, esses acompanhantes ficam aqui. As mãezinhas dos bebês prematuros, que ficam na UTI, essas mãezinhas ficam aqui também. E a gente leva no hospital de 3 em 3 horas para elas amamentar. Os outros pacientes, a gente leva no hospital para eles fazerem o tratamento e traz de volta. E eles permanecem aqui durante todo o dia. E eles permanecem aqui.